Alô, tam-tam-tam-tam Ó o beat movimento, ó Pesado Vale, some, bomba, 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 bomba E vale, some, bomba, 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 bomba Hoje eu tô pesadão, carregando vários pentes É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente O mano tá tipo bomba e as mina vão pro granada Vai, taca, 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 taca Vai, taca, 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 taca